Fala galera, vamos começar a nossa transmissão aqui de Outward Tava meio quieto aqui que eu tava fechando as coisas Vamos dar uma carregada no nosso jogo fazer um monte de episódio atrás do outro bebê horário nossa tá frio eu talvez quebre mais o tempo nesses episódios porque meu pé tá congelando brother tá muito frio eu quero adiantar isso que essa semana vai ser agitada tem muita coisa para botar no site rapaz que o pessoal está precisando descansar deixa eu desligar né isso aqui que não tem necessidade eu já comprei a casa em monsoon não sei né acho que não comprei não deixa eu ver como é que eu tô de dinheiro aqui comprei vários que a gente precisa eu acho que estrategicamente é ser bom de comprar a casa né deixa eu ver se eu acho ela aqui é aqui minha Viver vamos ver quanto é que é tô interessado sim 500 cibercoin é isso aí vai lá beleza tem uma casinha que é importante vai facilitar nossa vida é isso aqui é o altarzinho né vamos lá o que que a gente acha de nossa casa tá com coisa no chão AG o lá não né Voilà olha después olha daí então i'mei não tá Webster tem um mout fac while open que ele pode até vender tem acaso vou explorar primeira é que essa postura dela aí com a coluna me dá nervoso, né? Eu vendi alguns itens, deixa eu ver como é que eu estou Vamos botar isso aqui Não sei que vai ficar mais pesado, mas eu quero Vamos ver aqui, nossos testes Uma coisa que eu queira guardar Água, a gente está bem E caramba As coisas legais, olha lá Tem um negócio desse Coisa que a gente pode vender, né? Deixa que isso aqui é útil pra gente Vou até botar aqui Isso aqui também é útil Melhor estamina É, sei lá Esse negócio aqui, deixa eu ter alguma coisa pra guardar, deixa eu ver Deixa eu ver, protege a gente do calor e do gelo, né? Não tem nada a ver com frost damage Não vou vender, mas também não vou usar agora não Com dois bolt rag Era bom fazer farear Bandagem, deixa eu ver aqui Nossa, tem 19 disso Vou deixar 9 Vamos guardar 9, ficar com 10 Comida, travel ration, acho que a gente pode deixar aqui por enquanto Pra não estragar, deixa aqui Deixa aqui também Vamos guardando pra não estragar Essa aqui não estraga Isso é pra fazer? Bolsa Não me interessa que faz isso aí não Cara Guardar 5, né? Isso aqui a gente pode guardar Que pode usar pra alguma poção Essa coisa que eu vou vender Vamos ver, vamos explorar um pouquinho mais Deixa eu olhar aqui meu tempo Pra não me perder Hum Monsoon Street Ah Pô, vai lá Ué, pra que que tem essa escada? Pra nada Escolar staff Diferente Cara, cresce os bagulho aqui, ó Creep A impressão minha Eu cresce até o bagulho que a gente pode fazer a A Glitter Life Potion Aí eu Vou bolar, hein Pô, aí vai ser muita vantagem Caraca, maluco Nossa, isso é uma economia de dinheiro absurda agora, hein Cara, é muita coisa útil aqui Crabby Eyes Dá pra fazer as coisas com veneno, né? Caraca, maluco Bom, o que eu tô gostando é que tem LiveWid, cara Isso é chatinho pegar A gente acha no Pantano, né? Com certeza aqui Nossa, tomara que isso cresça de novo, mano Já curti forte isso Vou sair daqui Não, essa aqui é só enfeite Pô, gostei muito, hein Nossa, que dificuldade, hein Pronto, foi Temos a cozinha aqui Cara, se a gente tem cozinha aqui Eu vou deixar o pote aqui, cara Não vou ficar levando esse pote, não Cadê ele? Bota aqui, vai Não tenho muita necessidade de ficar levando pote, não Vamos usar a cozinha Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Ué, não vou ter guardado o besouro, não? Eu, hein Tá, peraí, vamos voltar aqui Acho que eu não guardei o besouro, não Nossa, tô com três besouros Ah, não É porque eu devo ter coletado Pode crer Pode crer Cara, me interessa fazer poção Tô com quatro aqui Gritter, né? Não tô com quatro O resto deve ter deixado na outra O que eu vou fazer? Vamos descansar o personagem Tá precisando? Mana vai tudo Mana vai dar ruim, né? Obrigado, né? Peraí pra ver Este aqui Eu acho Ah, este aqui tá bom, né? Este aqui deve estar zoado Isso, imagina que esteja zoado Vamos lá Se não fica difícil A gente passa quase dez minutos fazendo nada É RPG assim mesmo, né? Para fazer as coisas Só mexer e inventar essas coisas Já leva um tempo Eu acho que a gente tá bem encaminhado no alt Tá faltando muito tempo Pra gente zerar isso Talvez o que vai me atrapalhar um pouco Essa semana é o Freire Beleza, show Aí Nossa Tô falando Tá fripa da arma Nossa, a arma ainda precisa reparar bem Escuta bem Eu tenho medo de levar essa arma zoada sim Isso acaba reduzindo o dan É, vamos botar mais Duas horas de reparo Vamos ver se dá Acho que agora com mais duas horas de reparo Deve dar pra Vamos ver aqui É Nossa, essa arma é ruim de reparar, hein? Vamos ver uma coisa Eu tenho pra fazer a poção de cura Esse aqui é o problema que eu tô vendo aqui Vamos guardar os ingredientes Acho que a gente tem ainda quatro poções de cura Quando a gente quiser fazer Vamos lá Manda tudo Deixa eu ver quem é mais que eu quero guardar aqui Noa Ah, aquele negócio lá que a gente coletou lá em cima Olha isso Aqui é bom pra fazer poção de endurance Guarda isso aqui também Pra guardar isso aqui Não vou cozinhar nada Guarda isso aqui também Por enquanto Tem o pãozinho, né? Vou guardar o pão Que a gente pode fazer alguma coisa boa Com 12 bandagens A gente vai tá boa também Endurance potion tem bastante Posso deixar aqui Ah, isso aqui eu vou vender, né? Isso aqui a gente pode subir pra cá É, isso aqui de repente é interessante ter Isso aqui eu vou vender Tem umas coisas que eu vou vender Não tem porquê ficar Sempre tem aquele episódio da semana Que a gente acaba fazendo mais trivialidade Mas pelo menos a gente bota tudo em dia Tem como não catar, né? Guardou de RPG O loot é infinita É o bom que pegou Ó, o besourinho Não preciso achar O carinha das poções Essa é uma cidade que eu ainda não tô acostumado ainda Com o mapa dela Sears A gente já Sabe bem, né? Deixa eu ver se eu já peguei a quest ali com ela Acho que não Fala aqui qual que é isso Primeira Vamos lá O que eu quero vender? Não, isso aqui não Isso aqui sim Tchau pra isso Deixa eu ver Não, isso aqui nunca Pô, a gente vai vender isso Que prejuízo Isso aqui sim Isso aqui também Não tá mais precisando tanto certo Cara, isso aqui eu vou vender também Só não vou vender Nem aparece pra vender Vamos lá Confirmar a transação O que temos de útil aqui? Mas, poxa, se eu quiser Tem tanta pressa assim Tem alguma coisa que eu queira De repente Nossa, agora Isso a gente pode coletar Menos mal Acho que é Só fazer o dinheirinho Minha, um troquinho Estamos Pobrinhos Não vai dar pra pegar Skill que eu quero ainda Não sei se eu já peguei a quest não Porque eu nem lembro Vamos ver Vamos falar com a Linari Que essa é a Linari? É ela minha Vamos falar com ela Agora eu vou ter a nossa primeira missão Antes que você Preciso de você Eu preciso entender Até onde você entende A proteção de Aurai Em relação ao flagelo Você já viu algum Vigil usante? Aí eu tô falando Eu tô falando Aquela Crystal Tower Tem uma não muito longe Aqui de Monchon E a gente vai ter que mudar Aquele troço lá Vou ter que ir lá E queimar uma Grizzly Fern No altar Lá em cima Da montanha Onde tem esse cristalzinho Ah Tu tá de Brinquedo Nem pra me dar Uma Grizzly Fern Ai ai Tá bom A gente pega uma Do nosso estoque Lá da casinha Vai Pô São os vacilões Enquanto tu faz a quest Nem pros caras te darem O material Pra tu queimar O bagulho lá Que vacilão Vacilosa Uuuuh 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 Vai nisso Não sei se eu peguei A quest Do Carinha do Pilgrim Vou pegar esse bagulho Deixa eu ver se eu acho O cara Esse cara aqui Vamos ver Cuidar aqui Cuidar aqui Tá Seguir Tá na sua mente Tá Então acho que Cuidar aqui Você Viu 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 Tem que achar amigo dele, ó. É, vê se a gente acha o amiguinho dele, né. Ou o cadáver do amiguinho dele. Tá, vamos lá. Como é, gente? Será que eu posso usar? Aí eu vi vantagem. Sendo assim, vou deixar meu alchemy kit aqui também. Fala sério, né. Fica levando esse trombelete aqui não. Tá, vamos lá. Ué, não vendi esse bagulho não, mano. Esse troço deve vender, não é possível. Vamos botar essa roupa aqui que é mais rápido esse louco mover, né. Cara, então só tem essa missão de achar amiguinho dele e temos a missão principal que é queimar lá o negócio no altar, né. Então vamos ver aqui, deixa eu ver o tempo. É, não falta muito tempo não. Vamos posicionar ali no início da cidade. Olha, aí no próximo vídeo, a gente já, nossa, deixa eu ver se será que eu encontro aqui. Cadê aquela mulherzinha amiga lá, filha do Chamberlain? Ele nem tá aqui, né. Só que eu reparei. Bem, vamos lá. É, próximo vídeo a gente já começa nossas missões lá no pântano. Beleza? Então é isso aí galera. Quem tá no YouTube, até a próxima. Tchau.